Você quer fazer um home studio, tipo um studio dentro da sua casa. Eu estou na minha casa, aqui no meu apartamento, tem porrada de... E eu quero fazer um estúdio aqui dentro, na minha casa. Eu moro num apartamento pequeno e beleza. Essa série vai ser especial para quem quer montar um home studio e tem a intenção de montar um estúdio mais na frente, juntar com um amigo, fazer uma sociedade. O cara mora numa casa ali e vai fazer um estúdio na casa dele. Eu não vou direcionar esse vídeo para quem quer montar um home studio para ficar usando o simulador, não estar nem fodendo, não quer não, não sei o que. Eu não aprovo o uso de simulador para quem quer aprender a gravar. Porque hoje gravar, você tem que usar um microfone, pôr em alguma coisa, gravar, depois tratar. Então se você não interessa por isso, não, eu não interesso. Eu acho que a tecnologia está aí para substituir tudo e o amplificador vai ser amplificador é coisa do passado. Beleza. Você pensa isso aí, então você não precisa preocupar muito com os vídeos. A proposta é o seguinte, eu vou falar hoje sobre o que você vai precisar para começar e no próximo vídeo a gente vai gravar uma bateria, depois grava a guitarra, depois trata tudo e deixa o arquivo na net com... com tudo tratado assim. Eu estou dizendo o arquivo com os presets, com os plugins, tudo que a gente usou. Bom, então vamos lá. Qual programa usar? O programa que você vai usar é o Pro Tools. Isso dá uma briga. Para você ficar compatível com os estúdios maiores, ficar conversando na língua dos deuses, você compra o Pro Tools. Não é tão caro assim, hoje a gente está com o Pro Tools 10, né? Mas tem o Pro Tools 9 aí, você compra só o software. Você compra no Amazon.com, você vai estar montando um negócio agora, né? Então é bom você ter um cartão de crédito internacional, cara. Pede para o banco lá que ele vai te arrumar. Então tá bom, voltando ao Pro Tools. Você vai comprar o software do Pro Tools, não vai comprar aquela caixinha. Pra que isso, pede? Vai comprar o software. Você compra lá, paga, aí você baixa o arquivo e instala. Aí você tem que comprar um iLook, se você comprou, né? Também no Amazon.com tem lá iLook, tem esse e tem o outro velho que é o da chavinha. Você tem que criar o registro no iLook.com, cria o registro no iLook.com, compra o software. Então ele vai mandar lá para o site o registro seu, que você conecta isso aqui no computador, loga e ele vai enviar o registro do Pro Tools para essa chave aqui. O seu Pro Tools só funciona com essa chave. Você perde essa chave, você está fodido. Depois você tem que ir mais ou menos, né? Precisa ser original? Cara, a gente tem mania de piratear tudo, né, bicho? Desde quando começou esse negócio de computador, já veio esse negócio de piratear e tal. Eu acho que não vale a pena não, cara. Custa 600 dólares um Pro Tools aproximadamente, 500 dólares. Eu já achei ali em software. 500 dólares é uma grana, eu entendo, mas não é uma grana que vai te impedir de comprar equipamento não, viu, bicho? Porque equipamento de estúdio é muito caro. Lembrando que esse vídeo de home studio é para o cara que quer começar a trabalhar com gravação, não com simulação. Quem quer começar com simulação está em outro departamento. Esse departamento aqui é só para quem é gravação e... Beleza, agora você tem o software. O que você precisa? Você precisa de um microfone. Para gravar. Porque você é o cara que vai gravar com o microfone. Tem uma bateria, você põe o microfone e você grava, cara. Então tá, qual o microfone? É o Shure 57. É o Shure 57 original. Custa 100 dólares. 100 dólares. Para mandar trazer mais uns 30 e poucos dólares. Aí você paga 60% de imposto. Paga imposto, cara. O que tem? Foda. 60% só. Não vai dar nem 300 reais. Por que você tem que comprar o original? Você não pode ir lá no Mercado Livre e comprar um de 150 reais e achar que você foi esperto pra caralho. Não existe nada de 100 reais que seja igual a um equipamento de mil reais. Vou explicar sobre o equipamento daqui a pouco. Eu comprei esse microfone em 1996. Ó, olha como é que ele tá. Tá lindo. Ele funciona até hoje. Já deve ter... Era de estúdio, bicho. Eu tinha estúdio. Esse aqui deve ter caído, fugido, deve ter tudo. Não tem jeito. Tá funcionando do mesmo jeito. E outra. Se você comprar um na loja agora, pagar lá 550 reais de 10x de 55. Se você comprar um agora lá na loja, colocar um do lado do outro, eles vão ter o mesmo peso, o mesmo acabamento, tudo. E o mesmo timbre, o mesmo som, cara. Eu não sei qual é o meu mais. Sacou? É por isso que a gente paga. Tá? Eu vou explicar isso daqui a pouco sobre o equipamento. Bom, então agora você tem o Pro Tools e o Shure 57. E a placa de áudio? Cara, placa de áudio é outro assunto complicado. Vou mostrar o que é uma qualidade de conversor. Mas você vai só mais na frente. Mas por enquanto eu acho que a melhor opção pra você comprar, porque você não... Você tá montando no estúdio agora. Você vai querer aprender a começar devagarinho, calma aí, né? Não vamos começar gastando 5 mil dólares não, que é uma grana boa. Então você vai comprar uma Fast Track da M-Audio, que tem um canal só, cara. É baratinho, eu acho que com os 300 reais. A mais fodida de todas. Que ela tem um preamificador. Então o sinal disso aqui já vai passar pelo pré, já vai entrar bala. Não vai ter problema não. O programa de gravar, que é o programa que põe moral nas outras pessoas, que é o Pro Tools. O Pro Tools mata todo mundo de raiva, cara. E se você tá começando... Ah, que programa que você usa? Eu comprei o Pro Tools ali. Aqui meu iLook registrado e tal. Neguinho já vai... Então vamos começar assim, né? O primeiro não, deve ter acho que um milhão de pessoas aí que tá montando um home studio em casa. E o comércio tá muito saturado. Mas tá muito saturado de quê? Tá muito saturado de gente preguiçosa. Tá muito saturado de gente buscando solução em plugin. Buscando solução em preset. Buscando solução rápida. Ah, eu queria tanto que eu clicasse aqui e o som da minha voz ficasse ótimo. Tem milhares de pessoas fazendo isso hoje. Então se você começar o negócio já querendo fazer a mesma coisa, você vai ter um diferencial. Diferencial no mercado. Você tem que pensar que você tá abrindo uma empresa também. Você não tá brincando. Então você vai ter que entrar com uma empresa no mercado e vai ter que dar o seu diferencial. O meu diferencial é o seguinte. Eu gravo sempre dessa forma. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Portifólio, pá. Aquele negócio todo. Então vamos falar sobre equipamentos. Tô aqui no meu home studio, na cozinha aqui do apartamento. Aqui tá a minha geladeira. Então vamos falar sobre equipamento. Número 1 de um equipamento. Ele tem que funcionar. Funcionou, tá valendo. Número 2. Ele vai ter timbre. Ele vai ter timbre. Ele vai te dar um som. Você vai colocar um chute 57 na caixa de guitarra. Ou um chute 58 na caixa de guitarra. Ou um samson na caixa de guitarra. Qualquer. O que vai ser a diferença entre eles? Vai ser o timbre. Primeira coisa que a gente percebe. E todo mundo acha que o equipamento vale até o 2 só. Vale até o timbre. Comprei um GPA por 2 reais a dúzia ali na feira. Ele tem um som igualzinho do chute 57. Me dê bem. Se deu bem, é. É porque você só consegue enxergar até o número 2. Ou 3. Aí já começou a coisa técnica. Ganho alto e ruído baixo. Você tem um Neumann U87. Você vai gravar um violão de nylon. Num pré-Nive. E o cara encosta o dedo na corda. Com certeza você não vai ter problema de ruído. Agora se você gravar num samson. Naquelas mesas. Sei lá, cara. Uma mesa Watson. Você vai ter que aumentar o ganho no máximo. Vai ficar um. Vai ficar um negócio assim. E o som aqui é bom nada. Não chegou ainda. Então. Ganho alto e ruído baixo. Ainda assim. A gente ainda acha que vai até aqui. Opa. Tem mais 3 itens. Durabilidade. O meu chute 57. Desde 96. Ele tem o mesmo som até hoje. O mesmo ganho. O mesmo tudo. Tá funcionando da mesma forma. Agora. Você pode comprar uma mesa da Berger. E dar a sorte. Dela funcionar 5 anos. Ou comprar uma mesa Yamaha. E dar o azar. Dela funcionar só 5 anos. Sortudo do caralho. É a padronização. É o padrão. Um Shuri de 1996. Tem exatamente o mesmo som de um Shuri. Comprado em 2011. Há 17 anos. Há um monte de anos atrás. Os dois tem o som exatamente igual. Não precisa ficar preocupado. Qual que é a vantagem? Eu tenho um estúdio desde 1990. E meu Shuri roubaram. Vem uma banda punk ensaiar aqui. Roubou meu Shuri. Então o que você vai fazer? Vai lá na loja. Comprar outro Shuri. E fica tranquilo. Vai dar o mesmo som. A mesma coisa. Sacou? E você precisa fazer algum sound. Por exemplo. Você tem uma mesa analógica. E o canal 1. Você já percebeu que o ganho dele é muito forte. Você aumenta um pouquinho. Aumenta pra caralho. E no 2 não. Ou seja. Falta de padrão. Isso atrapalha. Atrapalha, cara. Mas não te impede de trabalhar. Sacou? Até aqui. Essa padronização não te impede de trabalhar. Então a gente sabe que do 5 pra baixo. Não vai te impedir de trabalhar. Durabilidade. Pode te impedir. O negócio parou de funcionar. Ganha um alto ruído baixo. Te impede de trabalhar. Também não. O 6 é exatamente isso aqui tudo. Ligado no máximo. É exagerado pra caralho. O dia que eu vi isso. Eu fiquei assustado, cara. No pré-nive. Tem chaves que você muda de 4 em 4, de 3 em 3 em 4 em 4 dB. Você dá um salto, por exemplo, de 4 dB. No pré, ele aumenta exatamente 4 dB. 4,00 dB. Isso é uma precisão britânica. Pra que isso, cara? Sacou? É exagerado. Sabe aqueles Discovery Channel? Que você vê os americanos fazendo aquela cadeira de madeira lá. Igual. Desde 1812. Faz a cadeira exatamente igual até hoje. E isso, americano e inglês, sei lá, essa porra desse povo, tem essa cultura. Nós, brasileiros, não. Nós queremos fazer um negócio cada dia mais barato e começa a fazer cada dia mais merda. São os dois extremos da coisa. Ih, generalizei. Isso vai ficar triste. Bom, pra fechar o vídeo, então, eu voltei aqui pro varal. Bom, pra fechar o vídeo, a ideia que você vai ter martelando na sua cabeça o resto da sua vida é o seguinte. O que eu preciso fazer pra melhorar a sonoridade da minha gravação? Você nunca vai ter essa resposta. E outra. O equipamento fala a qualidade? O equipamento vai te dar qualidade? Vai. Mas, não é aquela qualidade da número 2. De timbre. Você tem que pensar o seguinte. Se um cara como o Rick Rubin for no seu estúdio, você acha que ele vai conseguir gravar melhor que você? A resposta pra todo mundo é sim. Ou seja, você tem muito o que aprender sempre. Independente de equipamento. Então é isso aí. No próximo vídeo, então, a gente já vai pôr isso aí pra funcionar. Porque o negócio é pôr pra funcionar, né? E aí fica falando, né? Falando, falando, qualquer um fala. Pelo texto, tchau. Fiz um café ali agora.